Eu me apaixonei por um alguém que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz sua refém, me prendi Eu que era livre pra voar, cortei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa, fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando e o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho, decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho Eu me apaixonei por um alguém que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz sua refém, me prendi Eu que era livre pra voar, cortei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa, fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando e o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho, decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho